A central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar e a gente começa com a foto do Júnior Paiva. Olha o Júnior aí de Arassatuba, gente. O Júnior já apareceu aqui no Hoje Sábado. Ele tem um drone que fica sobrevoando as cidades da região e ele cedeu imagens que nós utilizamos no De Carona com o Zane na semana passada. O drone foi sobrevoando as avenidas de Arassatuba assim e nós mostramos. Ô Júnior, muito obrigado, viu, por você ceder as imagens pra gente. Ele filma casamento, filma, olha, pagar até velório ele tá filmando, não é verdade, Júnior? Um abraço pra você e parabéns pelo seu trabalho. E é o seguinte, gente, na semana que vem tem edição especial do Hoje Sábado. Vai ser a grande final do Churrascando. Nós vamos saber se o Gilson, o Edilson ou o Ricardo, qual dos três vai levar o prêmio de um ano de churrasco grátis do Bandeirantes Supermercados. Vai ser na semana que vem, você não deve perder, porque o nosso tempo por hoje acabou. Hoje Sábado vai ficando por aqui. Uma ótima semana pra você e até a final do Churrascando.